Música Pessoa de bem fala corretamente, não entendi O que eu entendi é que Vamos dizer a tela aí que acha que é malandro É verdade Agora se você estiver nessa brigada falando assim Senão você está se igualando a ele Não dá mais Está parecendo que você já é macaco velho né Dá mais Então vamos se orientar É Para não dizer Eu tenho 45 sinal de você viver no mundo Ainda mais no caso que já puxou o sistema Já sabe como que funciona Então vamos se ligar Então aqui não fica cantando um negocinho de uma coisinha não né Uma conversa aqui é outra Vai de novo, vai de novo Aqui funciona daquele jeito Quem manda é o cliente Aonde? Qual era a peça? Quantas pessoas? Eu fui rouber o carro com o preço Qual era a peça? O que que estava nesse preço? Nossa, estava eu em 9 mil só Os dois foi o preço? Vocês saem da cadeia como? Agora, faz 10 meses Hã? Você é demorado? Não Então meu seguido, responde por você, Vilminão Responde por você O cara estava colocando um par de artigo aí Um 5% Tem mais tempo que você fala que o cara é Gente boa Trabalhador Gente boa para você Você não está sabendo? Não sei Sabe por que muita gente morreu lá? Porque fica andando com o ladrão Do mesmo jeito que você está aqui ó Sentado fumando maconha Aí passa os caras lá que não tem o que fazer Procurando atrás da pesado igual esse aqui ó Aí vai todo mundo no pacote Aí vai todo mundo no pacote Depois não tinha que falar que morreu inocente Depois que morreu, vai morrer como ladrão Fica ligeira, Vilminão Só uma quebrava que vocês estão aqui ó Passar uma motinha aqui e arrebentar vocês é uma coisa Não tem roubado A mota já está lá, as polícias já estão lá Eles só moram com um serviço Você roubou a mota aqui? Não roubei não, senhor A mota já está lá E aí